Ok pessoal, cá estamos de volta para mais um tutorial. Neste vídeo vamos cobrir as funções básicas de uma câmera. Ok? Boa, vamos a isso. Este vídeo é totalmente direcionado a principiantes. Pessoal que tem pouco conhecimento sobre câmera ou nenhum conhecimento sobre câmera, como operar uma câmera. Então vamos tentar muito rápido cobrir aqui as funções para o pessoal puder passar a ação, começar a filmar, poder ir aí fora e começar a filmar, ok? Sem perder tempo vamos a isso. Ok, primeira função, parece óbvio para muitos, mas não vamos tomar por garantido, ok? É ligar e desligar. Ok, a função ligar e desligar temos aqui. Consigo ficar. Como ligar e desligar a câmera. Neste botãozinho está on, off. Então vamos ligar e desligar, ok? Segunda opção, escolher a opção vídeo. Aqui assim, vamos escolher a opção vídeo. Podem ter a opção fotografia ou vídeo, mas nesse caso estamos a falar de vídeo. Vamos escolher a opção vídeo. Para melhor os resultados, vamos escolher aqui, nesse menu aqui de opções, de como fotografar, vamos escolher a opção manual, que é representada com um M. Manual para vocês poderem ter os controles todos da máquina. Não deixar a máquina decidir por vocês. No caso dessas câmeras Canon, tem a opção desse botão de disparar aqui, que funciona para fotografia e às vezes para vídeo. Mas aqui atrás, também ao pé do menu fotografia ou vídeo, tem aqui o botãozinho que é começar a gravar e parar gravação. Vão carregar nesse botãozinho para começar a gravar e, quando andarem por terminado, carregam outra vez para parar a gravação, ok? E também, no caso dessas máquinas, as lentes são removíveis. Então, vocês têm aqui esse botãozinho para pressionar, pressionar e girar a lente contra o relógio para retirar a lente. Tem aqui um pontozinho vermelho, aqui no corpo da máquina tem outro botãozinho vermelho, que vos serve para direcionar quando forem a colocar a lente no corpo. Então, vocês vão alinhar os dois dotzinhos vermelhos, encaixar a lente e girar direção do relógio, até ouvirem um clique e a lente está encaixada, ok? Depois, tem a capazinha a retirar, a capazinha, carregar no botãozinho e começar a filmar. Aqui na lente, vocês têm dois anéis. O primeiro anel que está próximo ao corpo da máquina é o anel do zoom, que move a lente para trás e para frente. Faz o zoom, puxa as imagens mais próximas ou mais distantes. E o segundo anel, que é mais afastado do corpo da câmera, é o anel de focar, focar a imagem. Se estiver desfocada, vão girando até conseguirem focar. Vão girando aqui este anelzinho, até conseguirem focar a vossa imagem. Aqui, por detrás da câmera, temos este ecrã. Este ecrã serve para nos guiar através do menu das máquinas, quando estamos a fazer as definições da máquina. Ou serve como ecrã de visualizar a imagem que nós estamos a filmar, neste caso. E por aí. E também temos aqui, também temos aqui esta janelinhazinha, que serve como a visão a olho. Nós temos que colocar o olho para ver. Isto é mais usado em fotografia, mas só para vocês saberem, isto também serve, isto chama-se o viewfinder. Um ponto de visualizar a imagem que nós estamos a tentar captar. Tens as duas opções, tens aqui este a olho, que tu tens que encostar, para poder visualizar a imagem que queres captar. Ou tens aqui o ecrãzinho, o ecrãzinho que dá a imagem que tu podes ver. Assim, sem ter que... Ok. Como usar o ecrã? Tens a máquina ligada. As funções, tens aqui o botão menu, carregas. E vai-te levar, aqui, um ecrãzinho com o menu das funções, das definições da câmera. Vais passar um por um e fazer as definições da tua máquina. Isto é algo que vamos ter que cobrir num outro vídeo, ok? Vamos entrar em mais detalhes, como escolher certas definições. Isto lá mais para frente, ok? Ok. Também tem aqui outro ecrãzinho. Neste ecrã... Este ecrã aqui, no topo da câmera, mostra-vos as definições no qual a câmera está a filmar. Então, com quantas as definições aqui, vocês vão ter uma imagem. Consegui ouvir um barulho? Ok. Depois, temos aqui estes botõezinhos, aqui no lado do ecrã. Temos aqui o balde lixo, que é para apagar as imagens. Depois, temos aqui o triângulozinho, que representa a play. Que vão selecionar, carregam uma vez. Passam ao modo vídeo. Ou ao modo visualizar o que se filmou. Clicam, nesse caso, cliquei, está o que se filmou. Clicam outra vez, vão passar ao modo vídeo. Neste caso, está lento. Ok. O modo vídeo. E depois, tem aqui, que é um zoom. Faz um zoom. Que é representado por uma lupa. Tem o símbolo de uma lupa. E depois, tem aqui o rate. Deixa-me sair daqui deste. Tens aqui o rate. Quase que não uso isso. Isso. Esquece. Depois, também tem aqui, que é um pincelzinho. Isso é cores. Isso é se quiseres. Neste caso, dá tons. Manualmente dá tons de cores. A imagem que estás a formar. Mas isso, quase que não uso. E depois, tem aqui, o info. Info, vão clicar. E vai ajudar as informações, outra vez. Das definições que tu escolheste. No caso, o que esqueças. Quais são as definições que tu escolheste. Carregas aqui no info. Vai aparecer aqui no ecrã. As definições que tu escolheste. Para a filmagem que estás a fazer. Neste caso. Tem esta roda aqui. Quando tu vês no ecrã menu. Esta roda segue para... Esta roda serve para selecionar. E selecionar as opções que tens no menu. Serve como cursor. Para ir para baixo. Para cima. Para o lado. E o botãozinho no meio. Serve selecionar a opção que queres. E acho que para terminar. Temos aqui os botões aqui em cima. O pé deste ecrãzinho. Que é o balanço de cor. Temos aqui o balanço de cor. Que é representado por um WB. Em inglês é White Balance. Em português balanço de cor. Que em situações. De muita luz. Sol. Dentro de casa. Fora. Então aqui tem os predefinidos. Que podes balançar o tom de cor. Ok. E depois temos ESO. Que é o sensor. Que também vais tornar o sensor da câmera. Da máquina. Mais sensível a luz. Ou menos sensível a luz. Isso ajuda a trazer mais luz. A tua imagem. Ou menos luz. Dependendo da tua situação. Das circunstâncias em que estás. E para fechar. Temos. Aqui. Que é. Abertura da lente. Enquanto estivermos no modo vídeo. Este anel serve para controlar. Abertura da lente. Neste caso. Podemos abrir. Para entrar mais luz. Não sei se conseguem ver aqui. Podemos controlar os valores. Aqui no ecrã. Que controla a abertura da lente. Quanto mais aberta. Mais luz entra para. Para o sensor. Quanto mais fechada. Menos luz entra. Então. Isso vai controlar a abertura da lente. Ok. Neste vídeo. Eu quis cobrir muito rapidamente. Num céu longo. E chato. Quis cobrir muito rapidamente. Certas funções. Básicas da cama. Para o pessoal que quer pegar na cama. E saber ter uma noção. Mínima. De como. Operar uma máquina. Num outro vídeo. Vamos tentar. Entrar mais em detalhes. Espero que esta informação. Seja útil para vocês. Claro. Isto é focado. Mais a iniciantes. A principiantes. Amadores. Isto é. Muito básico. Vamos tentar. Abrir o básico. O básico. Dar noção. Aquelas pessoas. Que querem. Saber. Acreditem. Mas aí. Essas pessoas. Há pessoas. Que querem. A informação mais básica. Então. Este vídeo. É direcionado. A vocês. Nos próximos vídeos. Vamos começar. A cobrir. Cada. Cada aspecto. Mais em detalhe. Dar mais informação. Na sessão de comentários. Façam as sugestões. Isto tudo. Para eu poder. Também. Me guiar. E saber. Um bocado. Qual a informação. Para se passar. Tentei cobrir. Muito rápido. Mesmo. Espero que. Tenham gostado. Passem a palavra. Subscrevam-se no canal. Partilhem. Põem o gosto. Ajudem-me a crescer. Ok. Pessoal. Vá. Tchau.